Eu já tô mandando a real. Eu quero ir pro carnaval pra dançar, curtir, brincar, beber, fumar e pegar algumas minas. Deixa aqui, ó. Quando eu voltar eu te entrego. Ó o recelar na caixão, para. Reaxa, cara de otária. Salta! Isso não é isso. Eu quero terminar pra ir pro carnaval, mano. Vamos ser amigos, vamos brincar. Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Souza e está começando mais um vídeo com o nosso canal, hein? Vamos voltar com a trollagem, mano, que a gente não fez mais esse ano, não teve trollagem ainda esse ano. E já tá na hora, né, mano? Mó saudade de gravar uma trollagem pra vocês. E, mano, antes de começar esse vídeo, roda a nova vinheta do canal. Essa é a nova, hein? Bom, rapaziada, hoje resolvi trovar a Laysa. Isso aí, vou trovar a Laysa falando assim que eu quero ir pro carnaval, pegar umas minas, beber, fumar, dar uma zoada. Vou meter o louco pra ela. Vou meter o louco falando que eu quero ir pro carnaval, pegar as minas, não sei o que. Porque a intenção é ela ficar puta comigo, falar que quer terminar, não sei o que, não sei o que. E depois eu falo que é trollagem, entendeu? Tomara que dê certo. Se tá no ar, é porque deu certo, tá bom? Se tá no ar, é porque deu certo. Então, vamos dar uma mensagem aqui pra ela falando que ela já pode vir, tá? Vida. Então, não vai dar pra eu ir te buscar, por causa que eu tô olhando minha irmã. Aí meu irmão já vai sair com ela. Só que o tempo que ele for sair com ela, eu acho que provavelmente você já vai estar aqui, entendeu? Então, vem andando, vem sozinha que depois vai ficar só de você. E eu queria conversar um assunto bem sério com você, que tá me perturbando bastante, sabe? E, tipo, é um assunto bem sério. Então, quando você chegar, a gente já fica na intenção de conversar, porque eu quero conversar um assunto bem sério com você. Agora, vamos esperar ela responder. E quando ela responder, eu volto com vocês, tá? Gente, ela já viu e tá gravando um áudio. Ela tá gravando um áudio, é que vocês não vão conseguir ver, mas ela tá gravando um áudio. Vamos ver o que ela vai falar. Porra, mano, tomara que dê certo essa trollagem, mano. Porque é a primeira trollagem do ano. Ó, ela mandou. Porra, ela já tá chegando. Então, já vou preparar as coisas, mano. Puta que pariu. Aí, eu não sei nem onde que eu vou colocar essa porra dessa câmera. Ai, meu Deus do céu. Onde eu coloco? Porra, eu gravo na cozinha ou no quarto? Eu vou colocar na cozinha mesmo. Foda-se. Deixar aqui no fundo. Ai, meu Deus do céu, velho. Será que ela vai ver? Será que ela vai ver? Gente, tá muito escondida. Vai ser difícil dela conseguir achar. Então, eu vou sentar lá aqui. Vou esperar ela chegar. Quando ela chegar, eu vou falar que eu quero conversar com ela. E vou chamar ela pra sentar aqui na cozinha. Aí, a gente vai conversar. E eu vou tentar trollar ela. Se tá no ar, é porque deu certo. Entendeu? Se tá no ar, é porque deu certo. E vamos tentar trollar. Faz tempo que eu não consegui trazer um atrolagem pra vocês. E espero que depois dessa trollagem, eu consiga trollar ela mais vezes. Entendeu? Então, vamos partir pra trollagem. Vou sentar nessa. Vou sentar. Senta aqui, ó. Tomara que ele ser também. Ela chegou. Ela chegou. Eu vou abrir a porta. Eu vou mandar na semana. Aí, não tem nada. E aí, não tem nada. E aí, não tem nada. Ó, senta aqui que eu tenho um negócio para conversar com você. Eu tenho um negócio pra falar pra você. Botei uma bala no meu bar. Ah, que idiota. Ai. Sai, Nicolana. Sai. Bora. Vai, sente aí que ele só tem um saco. Sai. Pode me gravar. Para. Para de lá. Sério. Para o áudio. Deixa eu contar um negócio pra você. Deixa eu gravar isso. Certo. Vai, fala. É. É. Então. Eu queria falar pra você que... Eu vou ser curto breve. Eu vou falar rapidão. Eu queria dizer que, tipo, a gente já aconteceu aquele negócio lá com nós. A gente deu um tempo e tudo. Mas eu queria dar um tempo. No relacionamento. Porque eu tava... O carnaval tá vindo aí e tudo e eu queria participar do bloquinho junto com meus amigos. Você tirou com a minha cara? Não, tô falando sério. Eu queria participar com o bloquinho. O menino me chamou pra participar do bloquinho. E se eu for namorando, eu não vira. Por que não vira? Porque não dá. Eu não vou ter o que fazer lá. Vou ficar lá só. Nossa. Fantasiado. Só. Mas eu falei que vinha com você. Não, mas, tipo... Você pode ir com suas amigas se você quiser. Ela está um tempo. Mas termina agora. Aí eu vou pro bloquinho. Se quiser ir pro bloquinho. Aí você vai com suas amigas. Eu vou com meus amigos. Aí você fica livre, mano. Você faz o que você quiser. Eu vou fazer o que eu quiser também. Eu quero... Aí eu quero fazer o que eu quiser. Tipo, eu acho que eu tenho que ter meu... Eu tenho que ter meu... Eu quero curtir. Quero dançar. Beber. Fumar. 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 Não. Não deixa. E eu também não deixa. Não. Não, você não vai. Oxi. Não vai. Por que não? Porque eu não quero esse tempo. Poxa, mas eu quero. Eu quero ir. Não, porque eu acho que é assim. Uma espama. Eu quero pra você. Quando nós deu aquele tempo lá. Primeira vez, né? Eu pensei muito nisso, sabia? Porque esse negócio de tempo não vale a pena. Pra mim não vale. Ou nós termina ou não nos termina. Então nós termina. Porque eu acho que é assim. Calma aí. Porque eu acho que é assim. Se você ama uma pessoa, você não deve ficar pensando. Ah, eu vou dar um tempo pra sair com meus amigos. Não é assim. Mas eu quero esse tempo. Tá, mas deixa eu terminar de falar. Se você amasse mesmo eu, você nem iria falar assim. Ah, eu quero um tempo pra depois você pegar um monte de menina lá e voltar comigo. Então quer dizer que você não gosta mais de mim. Você tem que falar na lata. Eu gosto de você, mas... Não, o que? Não, não adianta você falar assim. Ah, eu gosto de você mais. Não, não tem mais. Se você gostasse, você seria um homem e falasse assim. Eu vou pro bloquinho com a minha namorada. Não, mas não dá. Não dá pra ir. Não é que não dá, louco. Eu sei que tu tá citando isso na cabeça. Você quer sair com seus amigos pra você pegar alguém no bloquinho. Também. Eu acho que é assim. Se você gosta de mim, ou você fica ou você não fica. Ah, não, mãe. Eu tô falando o que eu tô pensando. Porque depois você fica com arrependimento aí. Aí você fica falando assim. Ai, mas eu não queria... Mano, pra mim é assim. Se você quer... Porque eu falei pra você. Eu não vou ficar pegando esses moleques sendo que eu gosto de você porque eu tenho respeito. Eu não sou qualquer puta que termina com o menino e sai pegando vários. Mas igual você, você quer terminar comigo hoje, mas beleza. Eu duvido que até lá, quando você for pegar a primeira menina, você não vai lembrar de mim. Duvido nada. Eu quero ir pra curtir. Eu quero aliviar a boca cabeça. Já foi dois anos ficando com você. Não curtir no carnaval. Não indo pro bloquinho. Não indo pra festa. Fazer isso, fazer aquilo. Então eu quero ir. Só o tempo, meu. Você tem que... Deixa eu ter. Não, não. Deixa eu ter, meu nome. Vamos lá, mano. Eu quero o meu tempo só pra fazer isso. Aí você pode ter seu tempo pra você fazer o que você quiser. Você falou, ah, eu sei que você quer pegar não sei o que. Também. Também. Eu quero ter o meu tempo. Eu quero pegar alguém diferente. Porque nós tá tudo na mesma pessoa. Tipo, eu tô pegando você há dois anos. E aí a gente tem que trocar também um pouco o alto. E eu quero pegar outra pessoa. Eu quero, tipo, não só ficar junto com você. Mas pegar outra pessoa. Curtir com outra pessoa. Dançar com outra pessoa. Zoar com outra pessoa. Não só com você. Monstro! Nossa! Então, esse negócio aí eu acho que é assim. Você tá com mente de moleque. Então vamos terminar. Não. Não, tira a mão de mim. Porque eu não vou gostar de você. Mas eu já vou falar. Vamos terminar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Vamos terminar. Deixa eu terminar de falar. Você quer terminar comigo. Mas, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu quero que você encontre alguém que faça tudo isso que eu fiz por você. Que te ajude no canal. Porra, é só um carnaval. Um bloquinho. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Meu Deus, você tá falando até agora. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. É só um carnaval. Meu Deus, você tá falando. Meu Deus, você não vai morrer se eu for pro carnaval. Você for pro dançar e se eu for pro altamina. Você vai morrer? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Da mesma forma que você tá falando, eu tô te respeitando. Você me respeita na hora que eu estiver falando, tá? Porque ninguém tá te interrompendo. Meu Deus do céu. Então, cala sua boca. Eu espero que você encontre uma menina que te proíbe. Igual você tá falando que eu proíbo você das coisas. Eu nunca te proíbe. Eu só quero curtir um carnaval. Eu só quero curtir um carnaval. Deixa eu falar. Calma. Curtir um carnaval. Eu não te interrompi. Dá licença. Eu quero curtir um carnaval. Eu não te interrompi. Eu não te interrompi. Não. Não te interrompi. Eu não sou nenhuma idiota não, filho. Aí depois lá na frente você vai se ferrar. Por eu vou estar feliz. Por eu estar com outro. E você vai falar assim. Mano, eu perdi ela por causa que eu vou curtir um carnaval. Todo lugar que eu vou tem respeito por você. Independente do lugar. Independente de onde. Se você gosta, você pede permissão. Eu tô pedindo a sua permissão. Eu posso ir pro carnaval pegar uma mina. Eu já tô mandando a real. Calma. Eu já tô mandando a real. Eu quero ir pro carnaval pra dançar, curtir, brincar, beber, fumar e pegar algumas minas. Tá entendendo? Eu já tô te perguntando isso. Eu posso ou não posso? Se você falar que eu posso, eu vou. E você também vai ter seu tempo pra fazer as coisas. Se você falar que eu não posso, eu também vou do mesmo jeito. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Então por que você tá pedindo a permissão? Eu só tô te avisando, na verdade. Não, eu preciso ser avisada disso. Você quer, você faça. Mas eu só quero uma coisa que você fala assim. Eu não quero mais lembrar com você. Porque depois eu não vou ficar igual uma trouxa em casa quando você for pro bloco. E depois vai chegar em mim aí. Tá bom. Então eu vou, pra eu não fazer isso, pra não ir pro carnaval, fazer tudo isso e depois chegar em você, vamos terminar. Pelo menos eu faço isso e depois eu não chego em você. Fechou? Não. Por que não? Porque você, você tá com medo de moleque. Não é de moleque, meu Deus. Eu não posso tomar uma decisão de querer fazer isso, fazer aquilo, eu não posso? A minha decisão é isso. Eu quero terminar pra ir pro carnaval, mano. Vamos ser amigos. Vamos brincar, tio. Vai? 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 Pra que você tá rindo? Porque você tá... Para! Para, que eu não tô de graça. Vamos? Não. Porque você tá com medo de criança. Ó, então vamos fazer assim, ó. Tira a mão de mim. Para de graça. Não. Para de graça. Tira a mão de mim. Ó, a gente... Tira a mão de mim. A gente... Ó, eu vou pro carnaval, você também vai pro carnaval. Só que a gente... Calma! Aí você vai com suas amigas e eu vou com meus amigas. Eu não vou, você não sabe o que é entender que a minha mãe não gosta disso e eu também não culto, eu não sou nenhuma. Uma idiota, uma criança, uma mente de menina que vou pra esses lugares, não vou, porque eu não gosto. Ou eu curto a Gaviões. Se eu for, vou pra Gaviões. Ah, graça. Ó, eu vou, então eu vou pro carnaval e eu curto com meus amigos e tudo. Aí você faz o que você quiser, vai pro shopping, se lá, fica em casa, fica com suas amigas. Aí nesse tempo a gente fica amigo, a gente manda mensagem pro outro, opa, tudo bom, não sei o que, olha esse vídeo aqui, não sei o que. Pá, não. Aí, calma, aí quando eu voltar do carnaval, aí a gente conversa e volta. Não, no mesmo dia que eu voltar do carnaval a gente volta. Aqui, ó, pra você, sabe que eu tenho cara de trouxa? Por quê? Não, não é possível, mano. Você tá pensando que eu tenho cara de trouxa? Não é possível. Meu, não tem nada a ver isso, por isso que, ó, dá pra muito bem ir pro carnaval sem falar pra você e trair você lá e você nem ficar sabendo, voltar e você nem ficar sabendo. Por isso que eu já tô chegando em você e tô avisando, eu quero ir pro carnaval, eu quero pegar algumas minas e tudo pra você já ficar ciente. Tá bom? Não. Por quê? Ai, Luca, para de rica, eu tô me estressando com você, tá? Joga a liça, não. Tá bom, ó, deixa aqui, ó, quando eu voltar eu te entrego. Ó, você não vai cair de barra. Você acha que eu tenho um cara de otária? Salta! Para! Para de graça. Para de graça. Para de graça, eu tô brincando. Vou parar com esse brincadeira assim, eu vou me fuder no final. Para de graça, vem aqui. Eu tô brincando, eu tô brincando. É trollagem, é trollagem, nunca mais eu fiz trollagem com você. Vai, moça, olha pra... É trollagem, eu tô brincando. Para, eu não quero mais também. Tá chorando, né, gente? Para de graça, vai. Para de graça. Sai! Para de graça, para, para. Ai, porra, você me cortou. Para, eu tô brincando, para, para, para. Para, eu tô brincando. É brincadeira, brincadeira. Brincadeira, dá beijo. Não. Dá beijo. Eu tô brincando com você, dá beijo. Meu amiginho. Eu não vou pro carnaval, não. Você quer ir pro carnaval comigo? Você não quer, não? Então a gente fica em casa, tá bom? Dá beijo. Pode ficar assim. Bom, rapaziada, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa muito like, tá? Ativa o sininho, para quando chegar, quando fizer vídeo, quando postar vídeo, chegar a notificação aí para você, você apertar e já lá, xixi, entendeu? E é nóis. Senhorita, dá um beijinho. Ficou triste, mas é nóis, né? É nóis. Vou fazer mais trilagem com ela, tá bom? Tá bom? Fala comigo! Não. É nóis, gente. Um beijo para vocês. É nóis, tchau e fui. Zoom na testa dela.